Boas pessoal, bem vindos ao meu canal, hoje estou aqui para vos mostrar como é que vou criar um coxinho de coroa para um quadro de arte marinheiro que eu estou a criar. Para começar vou utilizar um cabo de 2,5 mm de bitola com comprimento de mais ou menos 3 metros e o auxílio do nosso Livro de Arte Marinheiro da Autoria de José Fernandes Martins da Silva. Para iniciar vamos dar este formato inicial do cabo. Uma volta, duas voltas, como podemos ver uma ao contrário da outra. Vamos aqui para usar o nobre para ser mais fácil. E uma terceira volta desta forma. Sempre assim. De seguida este chicote vai ter que passar por baixo de todas as voltas anteriores, de duas voltas anteriores, dando-lhe este aspecto. De seguida vamos passar aqui o cabo todo deste lado. Para ser mais fácil. São 3 metros de cabo. De seguida vamos aqui dar uma quarta volta com este aspecto assim. E ficar aqui com quatro voltas criadas. Este chicote vai ter que passar por cima de dois, por baixo de um. Por baixo desta última volta que a gente deu. Como o cabo é muito comprido, dá-nos sempre mal estar. Tem que ter sempre cuidado com as cocas para não estragar o trabalho que já está criado. Então, tem que ficar com este aspecto. A primeira fase do nó está iniciado. Agora vamos começar a fazer a costura. Uma das duas vezes que já estamos fazendo aqui com o cabo de uma tira ponte de 2021. Vamos começar a fazer isso. Vamos dar uma tira-feira de umze de que nobre. Vamos lá para a entrada de um vídeo. 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 por cima por baixo, neste caso por cima, por baixo, por cima, e agora aqui vai passar por baixo, 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 e aqui vai passar por baixo, e agora aqui vai passar por baixo, e depois lá, E agora coloca o que ele deixa, e olha aqui agora, e aqui vai passar por baixo, e agora ta pronto, E pronto. Como estão a ver, criámos aqui mais um laço aqui em baixo. Temos estes dois deste lado, este em cima e este aqui em baixo onde termina. De seguida, vamos criar aqui o segundo laço da seguinte maneira. Passa por cima, por baixo deste que está aqui no meio. Assim. E vai seguir cozendo por cima e por baixo por aqui até sair neste laço que fizemos aqui. Por cima, por baixo. Aqui como veem tem um no meio. Então é por cima, por baixo. E sai por cima do cabo do laço que já lá estava criado. Nesta fase é sempre mais complicado para não desfazer. Peço desculpa ter a mão em frente, mas para não estar a estragar. E já vos mostro como é que fica. Como veem o cabo enrola muito. Chamava as cocas. E pronto. Viram? Criámos aqui mais um laço. Ficamos aqui com dois deste lado. Um em cima ou em baixo. Agora vamos ter que sobrepor este. Não. Contrário. Este em cima deste. Para o cabo continuar a cozer por baixo por cima. De forma que fique o cabo seguro por baixo. De forma que fique o cabo seguro por baixo. Por cima. Por cima. Por cima. Um em baixo por cima. Um em baixo por cima. Um em baixo no cabo. Um em baixo por baixo. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Este cabo veio seguir este até cobrir o nó na totalidade ou quase na totalidade, depende da forma como nós queiramos que o nó fique. Então vou acelerar o vídeo. Até já. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 É desta forma que eu criei o que chame-se todo, e agora no final, e por trás virando o cabo não se vai ver as pontes. Irá ficar mais ou menos desta forma. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido um pouco com este vídeo. Espero pelo vosso like no vídeo, subscrevam o canal e assinalem o sininho.